No dia 14 de março de 2017, decorreu no restaurante Zambés, em Lisboa, o jantar de comemoração do 6º aniversário da Associação Caringana Ua Caringana e com especial homenagem ao antigo Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos, sócio fundador e primeiro contribuidor desta associação. Estiveram presentes altas entidades do mundo político, empresarial e embaixadas, em representação dos mais diversos países do mundo, num ambiente e jantar de natural tranquilidade e bem-estar. Os convidados assistiram a um vídeo sobre a homenagem a Almeida Santos e a sua ligação à Associação Caringana Ua Caringana. O atual Presidente da Associação, Manuel Gomes, discursou em modo de agradecimento sobre o significado do contributo de Almeida Santos, entregando uma lembrança a António de Almeida Santos, filho do antigo Presidente da Assembleia da República. Noticiado por um dos convidados presentes neste jantar, Luís Marques Mendes destacou nos média a importância que Almeida Santos teve para com a Associação Caringana Ua Caringana. Tem trabalhado muito para a África e para Timor. Caringana Ua Caringana fez seis anos, comemorou-os com uma homenagem a um dos seus fundadores, Almeida Santos. E Almeida Santos, eu acho que é uma personalidade que merece sempre ser saudável. L E a E E E E E Amém.